Mas vamos fazer contato com a cidade de Porto Alegre porque houve problemas com as urnas. O repórter Felipe Vicari vai trazer os detalhes pra gente. Felipe, bem-vindo. Houve algum empecilho pra votação dos eleitores durante esse processo? Muito boa tarde, Daniel. Boa tarde também a todos que nos acompanham pela Jovem Pan. Sim, em Porto Alegre, alguns problemas mais pontuais, alguns problemas que foram encontrados nas urnas, né? Problemas como problemas de impressoras, ocorrências diversas com terminais dos mesários também acabaram atrapalhando um pouco a votação na capital dos gaúchos e também em outras cidades do Rio Grande do Sul. No total, a troca de urnas no Rio Grande do Sul, pelo menos a última atualização do Tribunal Regional Eleitoral, foi de 193 o número de troca de urnas em todo o Rio Grande do Sul. Ocorrências, então, que foram registradas diversas, mais de 100 ocorrências, problemas em impressoras, 59 impressoras acabaram dando defeito ao longo deste domingo, pelo menos até o momento. Terminal do mesário com 53 ocorrências, terminal do eleitor 65 ocorrências, também algumas das urnas que não funcionaram, 60 é o número total, problemas em biometria 28 e também problemas na bateria, 14 urnas eletrônicas. Também, ao longo deste domingo, no Rio Grande do Sul, foram efetivadas 14 prisões de eleitores no Estado. Informações do Tribunal Regional Eleitoral, pelo menos até o momento, é a última apuração desses dados. A gente está bem em frente, viu, Daniel, da Escola Técnica Estadual, o senador Ernesto Dornelles, no Centro Histórico da cidade de Porto Alegre, um bom número de votantes neste exato momento. Este número veio crescendo ao longo da manhã, no período do meio-dia, um bom número também de eleitores e agora também durante a tarde, né, um maior número de eleitores em comparação amanhã. Pelo menos o movimento é tranquilo, não tivemos ocorrências de maior gravidade na segurança pública, pelo menos na capital dos gaúchos. Ao longo do Estado, sim, 14 prisões acabaram sendo verificadas, inclusive por agressões a policiais militares e também casos de boca diurna. Foram registrados no Rio Grande do Sul ao longo deste domingo, pelo menos até agora. Um efetivo de mais de 8.800 policiais, bombeiros também, profissionais do IGP, atuam então como forças de segurança ao longo do Rio Grande do Sul neste domingo para trazer mais segurança aos eleitores. Ao longo da programação, a gente retorna trazendo mais informações e também os principais destaques nesta reta final já de eleição, pelo menos nessa parte da tarde aqui de eleição, no Rio Grande do Sul. É isso, Felipe Vicari, diretamente de Porto Alegre. Agora, antes de encerrar, Felipe, queria só tratar de uma questão que envolve o processo da biometria. Aqui em São Paulo, vários colégios eleitorais têm registrado filas enormes. É importante a gente reforçar que quem não votou se organize e se prepare para registrar o seu voto. E também a gente tem a informação, quem estiver dentro do colégio eleitoral para efetuar o seu voto e, porventura, vencer o prazo, 17 horas, 17 horas e 1 minuto e 2 minutos, se assim, sucessivamente, a pessoa irá receber uma senha e poderá votar essa informação apurada, inclusive, com a nossa equipe de jornalismo. Você mencionava, quando você elencou os problemas aí em Porto Alegre e também no estado gaúcho, sobre as questões que envolvem biometria. Há registro também de filas por conta dos problemas que envolvem a biometria? Sobretudo no Rio Grande do Sul, não, Daniel. Nós temos ocorrências, pelo menos ao longo de todo esse domingo, no estado, de apenas 28 casos de problemas com biometria, o que não causa maiores tumultos, maiores filas com esses problemas nas sessões eleitorais. São diversas, são milhares de sessões eleitorais espalhadas no Rio Grande do Sul e, pelo menos até o momento, 28 casos de problemas com biometria. Não é um problema tão grave que os gaúchos estão enfrentando. Mas, sim, o pessoal que puder antecipar o seu voto, para evitar qualquer tipo de problema e antecipar, né, fugir um pouco ali do horário das 5 horas, das 17 horas, se puder adiantar, com toda certeza vai facilitar também aos mesários e a todos que estão trabalhando nessa eleição geral em 2022, Daniel. Isso, uma radiografia do processo eleitoral no Rio Grande do Sul com o Felipe Vicari, que volta daqui a pouco na programação. Valeu, Felipe.